e salve rapaziada tudo bom com vocês galera tem novidade aí da próxima lenda e eu vou mostrar para vocês agora porque a fonte é extremamente confiável e aí seis dias aí no comentário que que vocês acham se vocês curtiram ou não tá galera e além do mais eu vou falar uma coisa para vocês essa atualização aí que teve de tarde depois fala no comentário aí se vocês acham que deu uma melhorada ou deu uma piorada ou tá igual só para mim saber tá galera opinião de vocês é importante demais deixa no comentário que vocês acharam dessa atualização que teve aí de tarde agora aqui possa atenção lendas próxima nova lenda exclusiva DJ codinome item exclusivo do herói DJ dog nebula vídeo completo aqui agora vou mostrar para vocês né então seria uma próxima nova legenda exclusiva né legenda lenda enfim agora vou mostrar para vocês aqui e aí vocês dizem no comentário que vocês acha tá gente mas dá uma olhada aqui ó pegando aqui ó mudando a câmera para ficar melhor melhor olha só aí tem aqui né é tipo um chaveirinho na verdade né charme acho que a chaveira em inglês né se a memória não me falha a charme nebula então galera é um vazamento aí da segunda temporada né só que é tipo uma espécie de chaveirinho né da legenda de janebula e agora aqui ó eu tenho até uma foto que eu vou mostrar para vocês que sabe o que isso aqui me lembra se você olhar de janebula olha aí ó galera lembra o gibraltar será que é uma nova lenda que vai chegar ou é uma skin exclusiva do gibraltar porque o gibraltar galera ele tem né essa skin exclusiva deles é como DJ e esse formato do peito dele é exatamente o formato do chaveiro e aí será que é uma nova lenda ou será que é aí uma skin do gibraltar galera porque como vocês podem ver o gibraltar tá vendo pode ser um pacote de repente pode ser um evento enfim será que é uma nova lenda ou será que essa skin aí do gibraltar que vai chegar para a gente que é o dj gibraltar aí galera dá uma olhada bem no formato aí o que que vocês acham galera bom na minha opinião pode ser uma nova lenda pode mas eu acho que deve ser uma uma skin né do gibraltar pode ser uma parceria de repente uma skin exclusiva bom deixa no comentário o que vocês acham mas eu acho que lembra muito essa skin do dj gibraltar né eu acho que faz sentido ser ele ou pode ser uma lenda nova também vamos ver aí né que ele só vazaram o nome e acima de tudo né um chaveirinho né então sabe como é que é né e aí vocês deixam no comentário aí que que vocês acharam galera mas o é legal que a fonte é super confiável né então próxima nova legenda né exclusiva nova lenda enfim dj codinome e aí o item exclusivo do herói dj dog nebula bom será que é o dj gibraltar ou será que é uma lenda nova e aí galera que vocês acha lenda nova será que é o dj gibraltar deixa no comentário que vocês acham aí eu bota nos comentários espero que vocês tenham curtido aí o vídeo ótima noite para todo mundo tamo junto e agora eu fiquei em dúvida será que é uma nova lenda ou será que é uma skin do gibraltar que é o dj gibraltar vamos ver né vai sair daqui a pouco aí alguma coisa oficial eu corro mostrar para vocês acho que não vai demorar tanto para atualizar assim aí quando tiver a imagem oficial eu mostro para vocês a gameplay tamo junto e é nóis